As qualidades do Borré É como tu contestar na época que jogava o Garrincha Quando tu testar as qualidades do Garrincha Não, não, não Aí eu vou ter que pedir um momento De pausa O momento é teu Por exemplo, esse que o Inter está contra o Flamengo Esse é jogador agora, o Borré Mas quem é Borré? Olha aí, começou Começou a dizer besteira Quem é Borré? Não, eu acho o seguinte O nível do jogador Não comporta gastar isso Que o Internacional quer gastar O Internacional paga, é o Internacional que paga Não é tu que paga o salário do cara Não é tu que paga o salário do cara Porque tu não aparece lá no Berarinho Então tu quer quebrar Tu não paga nem as tuas contas Tu não paga nem as tuas contas Tu não paga nem as tuas contas, imbecil Te arranca, imbecil Ô Júnior Campas, onde está Campas? Retorna ao Grêmio Curizada, isso aqui que tu acabou de assistir é um pedacinho Do que tem aqui na Rádio Grenal Nessa aba chamada Cortes Aqui dentro do nosso youtube.com Barra Rádio Grenal Te inscreve no canal Porque vai ter muito mais De debate, de informação Tudo cortadinho Pra ti que tem preguiça de assistir o tempo inteiro Te inscreve no canal Youtube.com Barra Rádio Grenal Tchau 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 Tchau